Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena 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 Não compreendo os teus caminhos Mas te darei Mas te darei Vai valer a pena 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 Vai valer a pena